Sílvio Santos morreu. A triste notícia que jamais gostaríamos de dar, chegou hoje e foi confirmada pelo SBT, pelas filhas e pela família do já saudoso apresentador, deixa já a sua mensagem de força abaixo nos comentários. Nascido como cenoura Abravanel, o maior comunicador da história da televisão brasileira, morreu neste sábado aos 93 anos de idade. Sílvio já havia internado pela segunda vez desde o dia 1º deste mês de agosto para tratar uma infecção bacteriana, como possível causa da morte do querido Sílvio, infelizmente, já que ele estava bem doente. Na primeira vez que foi internado em julho, Sílvio deu entrada ao Hospital Albert Einstein para tratar a influenza, segundo as principais notícias no período. Agora, o Brasil se despede de um ícone da TV, em um dia bastante triste para todos nós, após uma carreira de sucesso, que perdurou mais de 60 anos, fazendo parte de nossas vidas com o programa Sílvio Santos e outros que ficarão na nossa lembrança. Escreva abaixo qual você gostava mais e a sua lembrança dele pra gente ler também. Neste momento, a família já está cuidando de todos os documentos e da despedida. Inclusive a questão da herança, que começará a ser discutida agora com quem ficará a fortuna dele. Se inscreva para não perder as últimas notícias que podem chegar a qualquer momento ativando também o sininho das notificações para ficar bem informada com tudo. Te vejo na próxima notícia. Tchau. 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 Tchau.